Deixa eu conversar com você sobre os melhores alimentos do mundo. O primeiro melhor alimento do mundo chama-se leite materno. Não tem nada que chegue a perto, tanto é todo esse esforço, porque a mãe ama a mente. Porque o leite materno é perfeito. Então você não vai encontrar a criança que tem alergia a leite materno, a não ser que a mãe esteja doente, com alguma doença imunológica, o que quer que seja. Fora isso, é o que precisa. Como eu disse, vou repetir, o leite materno tem 19% de ácido láurico. O óleo de coco tem 47% de ácido láurico. Por isso que muitas vezes a água de coco substitui o leite materno naquelas populações pobres, onde a mãe não pode amamentar. Então esse é o primeiro. Segundo melhor alimento do mundo, chama-se ovo. Tudo que a vida precisa está no ovo. Tem um mito médico, que eu acho que está acabando agora, porque eu pelo menos contribuo para acabar com esse mito, de que ovo faz mal para o colesterol. Não é verdade. Tem 21 anos que eu falo isso que eu vou falar agora. Se você me trouxer um trabalho científico, dizendo que ovo baixa colesterol, eu rasgo meu diploma médico. Você vai ver ovo baixando, desculpe, eleva colesterol. Ovo eleva colesterol. Você vai dizer assim, mas eu encontrei um trabalho que mostra que ovo frito em canola aumenta colesterol. Batatinha frita em canola aumenta colesterol. Mandioquinha frita em canola aumenta colesterol. Não tem nada a ver com ovo. Tem a ver com a fritura canola. Pelo contrário, os estudos importantes mostram que o ovo baixa colesterol. E hoje nós sabemos que o ovo previne contra doença cardíaca. Porque o ovo é rico em betaína. E betaína, também chamada trimetilglicina, é o doador de metilo. Então é uma substância muito, muito desejável para quem tem predisposição à doença cardíaca. Então aqui está o ovo. O terceiro melhor alimento do mundo é o coco, que eu poderia conversar horas e horas e mais horas com vocês sobre isso. O quarto melhor alimento do mundo foi determinado, o melhor cereal pela Organização Mundial de Saúde, é o quinoa. A quinoa tem todos os aminoácidos essenciais. É uma fonte de aminoácidos espetacular. Então foi considerado pela Organização Mundial de Saúde o cereal número um. Vamos lá. E aí Obrigado.